Tá uma bagunça Tô desmotivado Mas porra, FIFA, que mais você joga? Mano, eu jogo GTA Mas você joga GTA sério? Fazendo missãozinha ou pra meter o louco? Pra meter o louco mesmo E bate em todo mundo Sai correndo Cinco estrelas E sai trocando tiro com os policial É isso Pai, vida de louco mesmo Eu não entendia, quando eu comecei a jogar GTA Quem jogava pra fazer missão Porque eu não sabia também Eu falei, mas GTA é pra você fazer o que você não pode fazer na vida real Pra você zonear Pô, fogo em casa Pegar RPG e ficar derrubando helicóptero Mas vocês já jogaram o RP mesmo? O mítico já, você já jogou? Nossa, seu pai é viciado No RP? Você tem uma conta no RP? Tenho O que você é no RP lá? Ah, o que eu sou? É, você é trapper? Não, trapper não Porque tipo assim Você é enfermeiro Não pá muito não Você é cambista Cambista? Você sabe o que é cambista? Vem de ingresso falso Caralho, o que que vai ser cambista no RP? Oxi, tem tudo A maioria eu vira polícia, eu vira ladrão Você é o que lá? Polícia Isso aqui não é, né? Você é polícia Você é polícia E você fica Mano, eu joguei, mano Mas tipo assim É muito louco Que a galera leva muito a sério lá, mano Não O bagulho é sério mesmo É sério Você joga a sério Você faz voz Você fala que é você Ou você fala que você é o... Não, quando eu quero ganhar tudo Eu falo que é eu Que aí eu ganho tudo Já sai com voto Já sai com tudo Você fica jogando o que? Falando o que? Let's get it Pra galera saber que é você Olha, eu sou caveirinha Olha eu aqui Tudo bem? Olha eu sou caveirinha aqui Não me tá reconhecendo? Não é Não, mas é sério Você é o que... Me conta como que é a sua vida no GTRP Fiquei muito interessante Minha vida no GTRP é um... O mais procurado do planeta Terra Você fica no morro, pá Você cuida de uma facção Esses bagulhos Tá vendo? Ele tem de meu lado Entendo Eu já tive uma facção Era do caralho Aí, ó Tá vendo? Qual é o nome da sua facção, Mítica? Unicórnios Aí você chapou Se for sério Todo mundo de rosinha Era, caralho Causava na cidade Era muito louco Aí eu recrutava Aí eu recrutei mais de 30 Aí não podia mais de 30 Não sei porquê A minha era os bondes dos gordão Aí, caralho Como é que eu tô de fora? Bonde dos gordão Bonde dos gordão Mas era o que? Todo mundo gordão Caralho, que da hora Gordão é uma chave É o bom que ele não consegue correr direito, né? É, é foda Mas tá de moto E leva tiro mais fácil também, né, mano? Pode atirar de olho fechado Acerta, viado Mas que da hora, pô As costas GTRP é muito legal, mano É muito foda Você tem um grupo Você tem um bondezinho Que você joga? Kai Black não joga você Esse bagulho? Ah, o Kai falou Que ia jogar comigo Sumiu Mas, mano, a RP Eu não tinha muita paciência, mano Porque Eu era bandido E aí, geralmente A criança era policial, mano Então imagina eu levando Escolacho de policial Vai, caralho Vai pra parede, caralho E eu lá falando Nossa, mano Caralho Eu com 30 anos Tô levando escolacho De um molequinho assim Amando em quadro De uma criança De 8 anos Vai, ô, cara E tipo assim Eu me sentia impressionado Eu ficava nervoso Ai, meu Deus Calma, calma Calma, seu policial Vai, caralho Encosta na parede, cuzão Ah, é sério, cara Aham Que que cê tem aí, hein? Ou não, pô Tô aqui, não sei o que E levando mais colacho De uma criança, mano? Mano, o mano que eu viajo muito Também é o Paulinho Paulinho é louco Nossa, ele veio aqui Ele é doido Ele é louco, mano Ontem eu fiquei assistindo ele Pra caralho, mano Eu acho que, tipo Ele faz o que eu faria No GTRP, tá ligado? Ontem eu mandei mensagem pra ele Eu falei, mano Tô assistindo uns vídeos Do seu aqui Que criatividade Pra fazer bosta você tem, mano Porque ele faz umas paradas, mano Tá ligado? Umas ideias Umas bobeiras Que ele faz Que é só ele, tá ligado? Você gosta dele? Nossa, demais Nós tem até um vídeo junto Sério? Tá no canal dele Procura lá Depois que você vê Ele é muito bom, mano E nós é um barracado dos outros Aí nós sai com uma motinha pequenininha mesmo Dando fuga Nós é um barracado das polícias Tem mais alguém assim da internet Que você curte pra caramba Assistir, pá? Mano, eu não via Eu no Tio Kill Tio Kill? Tio Kill é o nome dele O que ele faz? Pai, você nunca viu os vídeos dele? Eu acho que não, Caveira Por nome eu não tô ligando Tio Kill não Tio Kill, quer ver? Deixa eu procurar Ele faz vídeo de tiro? De... De quê? Ele é meme também Ele é tipo um cara que... Tipo o Paulinho é louco? É Só que ele é doidinho mesmo Vou procurar também Pra todo mundo ver Ninguém me mostra Tio Kill? Um salve, Paulinho é louco Seu filho da puta Amor esse moleque E aí, você foi procurar Ou você tá vendo Figurinha aí? Não Você tá procurando Tio... Qual que é o nome? Tio Kill Tio Kill, cara É Tio ou Tio? De dois Tio Kill Ah, beleza Tio Kill Tio Kill Tio Kill